No estado de Amapá, a Secretaria de Estado da Administração anuncia a realização de um novo concurso público. A instituição tem como objetivo o preenchimento de 430 vagas para formação de cadastro reserva, para ingresso no quadro de pessoal da Polícia Científica do Estado. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da organizadora. O período de inscrições será de 16 de setembro de 2022 até o dia 4 de outubro de 2022. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 160. A validade do presente concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.